Música Olha que linda essa imagem aqui Essa estrada que está levando a gente para Sobral Estão cortando o interior aqui Vamos passar por Tapa Poca Chegamos Bem-vindo a Sobral Sobral Sobra o rio Olha que ponte bonita Lá quem olha lá Estamos em Sobral gente, Sobral Sobra tudo Sobra 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 Mas era eu que estava com medo Bom, agora a gente vai lá conhecer a estátua do Einstein Aqui em Sobra Uma das razões de a gente estar aqui Essa estátua dele E a teoria da relatividade Que foi provada Que foi provada Que foi constatada aqui em Sobral em 1919 Em 1919 Por ingleses Olha lá Por ingleses Que são Patrícia Patrícia Digamos assim Como a gente diz De Isaac Newton Provar Vieram constatar Que Isaac Newton Não estava Tão certo No que dizia Vamos procurar Olha que bonito aqui No rio Olha que ponte E aqui Pensativo Como sempre Em bronze Albert Einstein Olha aqui É Você desbancou Isaac Newton Meu caro Você é inteligente Mas é como você disse Você estava montado em ombros de gigante Por isso que você enxergou tão longe Você reconheceu A grandiosidade dos que vieram antes Olha só Vival trocando umas ideias com Einstein Quem sou eu para trocar ideias com Einstein Você é meu mestre Meu gênio Reconheço que Aprende com ele Você vai aprender com ele Ele chegou longe É É Olha lá O Vivalde Einstein Aqui na cidade de Sobral Mudou Mudou o mundo Esse é o rio Acaraú Aqui em Sobral Um volume de água grande Aqui na frente Nossa é uma passarela De feita de É tipo ponte de saiada É uma ponte de saiada E estamos aqui Num final de tarde De segunda-feira 29 de abril 29 de abril E aqui na nossa frente tem Tem parreira Plantação de uva No nordeste Produz-se muita uva mesmo Monumento comemorativo Da fundação de Sobral Passou a polvoação em 1712 E Vila em 1673 E a cidade em 1841 Quando foi provada Teoria da relatividade Aqui em Sobral Ele já estava aí Então foi aqui Exatamente nesse pedaço Nessa área Que foi montado o aparato Dos ingleses Telescópio Dos ingleses E todos os equipamentos Lunetas dos brasileiros Para observar O eclipse Que mudou o mundo Mudou a A teoria De Newton A teoria newtoniana E isso aqui Esse monumento Foi a primeira coisa Feita em homenagem A prova da teoria Da relatividade Que aconteceu aqui Que é o eclipse Que é o eclipse Temos a planeta Terra Embaixo A lua E a igreja Essa igreja Foi para dentro Dessa igreja Que a galera Correu Afavorado Quando ficou escuro Nove horas da manhã E achavam que era O fim do mundo O planetário não está funcionando Mas Já temos muita informação Boa E o planetário Acho que vai ficar Digital Dá para ver Pelos meios digitais Olha lá O monumento A caminho Da igreja Saindo do Planetário A gente passa Por essa igreja Que é a mais antiga De Sobral Que já foi Já houve Já teve Modificações Primeiro Ela foi de Taipa Depois Para Alpenaria E teve As laterais Prolongadas De acordo Com o que diz A placa Colada Ali Da Na parede Da igreja Agora a gente Segue Em busca Da Igreja da Sé E casa Do Capitão Mó Temos aqui O Beco do Cotovelo É famoso Aqui Na cidade De Sobral Chegamos Chegamos A casa Do Capitão Mó Ficação Residencial Construída Em 1672 Seu Capitão Mó José Xerês Furna Uxoa E aí Aqui temos a história Da fundação Da cidade Vila Distinta De 100 reais Sobral É conteúdo Pro nosso canal Aqui A gente gosta De mostrar O que é relevante História Arqueologia Teoria da Relatividade Tudo isso É muito relevante Aqui Aqui começa Essa casa É a casa mais antiga Da cidade Foi isso que falaram É a casa mais antiga Edificada Edificada Porque fora isso Tem as casas De Taipa E lá É a data De 1772 Sobrava de 1773 Ela é mais antiga Do que a cidade Essas madeiras Aqui já são novas Isso Foi da reconstrução Agora essa aqui Essa aqui É do tempo Eu não sei dizer Mas tudo aqui Foi uma reconstrução Na época Quando teve Uma equipe de Pernambuco De arqueólogos Veio Para sobrar Eles cavaram Alguns pontos Inclusive A casa do Capitão Novo Inclusive Quando eles chegaram Aqui Isso aqui não existia Isso aqui tinha sido Tudo derrubado Na época Que os sindicatos Estavam aqui Eles derrubaram Esses dois pontos E aqui virou Um grande galpão Mesmo Para as reuniões Então quando eles chegaram Começaram a escavar Eles descobriram Aqui na imagem Dá para ver melhor Eles foram retirar Nas camadas de piso Até chegar no barro No barro mesmo Eles encontraram os alicerces Então aqui Eles pensaram Aqui realmente tem um cômodo Que seria Esse quarto ali Aqui eles descobriram Outro alicerce Que é desse cômodo aqui Então a partir Desses alicerces Que é a planta original Da casa Eles reconstruíram a casa Exatamente como ela era Na época No Capitão Novo Então aqui é Tudo uma reconstrução E se tudo aqui É uma reconstrução Que realmente tem de 252 anos Nessa casa Essa parede da fachada Ela é a original mesmo Certo Pela largura Pela largura Isso É Arqueologia O que foi achado Isso aqui Alguns materiais ecológicos Foram encontrados Soterrados Embaixo da casa A gente fala Que é a grande linha do tempo Tem outros materiais Que são contemporâneos Que a gente conhece E outros são mais distantes Da nossa realidade Isso Temos bolinhas de gude Que aqui o pessoal Chama de Bila Aqui Bila Aqui nós chamamos bolinha de gude De Bila Aqui também de vidraçaria Nós temos aqui o Biotônico Fontoura Isso não é coisa muito antípica Isso é coisa nova É Mas para ter uma galera De agora Da nova geração Essas louças Compreendem três séculos Nós temos Louças portuguesas Do século XVIII Inglesas do século XIX E as mais recentes São brasileiras Do século XX Aí aqui nós temos aqui Estão arredondadas Porque quando uma louça Quebrava Essas pessoas Achavam novos usos Para ela Então eles arredondavam A pecinha quebrada E viravam um joguinho De tabuleiro De virar uma dama Então eles Conseguiam aproveitar Já recicláveis Isso Recicláveis Exatamente Aquilo ali Já são vestígios De cachimbos Que ainda está passando Por um processo De análise Para descobrir mais Informações Sobre esses cachimbos Acredita-se Que possa ter origem indígena Mas quem é que fazia O uso desses cachimbos A gente não sabe Porque foram encontradas Muito na parte de dentro No quintal E essa casa Passou pessoas escravizadas Então quem é que fazia O uso desses cachimbos Então ainda está sendo estudado Para a gente ter mais informações E esse piso Afinal de contas Ele foi encomendado Com essas características De viçosa Então aqui já foi coisa nova Com aspecto de Exatamente E ele tem Vai fazer uns 3 anos só Mas ele já está bem acabadinho Porque aqui Isso aqui Quando ele veio Aqui embaixo Você percebe que está mais Conservado Porque aqui ninguém pisa E aqui é porque a gente recebe Muita visita mesmo de fora Então já está bem Está precisando até Revitalizar E aqui já faz referência Aos modos construtivos da casa Aqueles dois ali São vestígios do piso original Já tinha o hexágono Alguma coisa na forma de hexágono Aqui né Para encaixar Olha que interessante É um avanço Isso aqui é Ultramaderno Aqui nós temos A cadeada Que ele já não abria por baixo Antigamente abria assim No meio Cadeada Então nós temos O armador Que esse armador aqui É o mesmo Que está aqui Ele está bem Não sai né Ele é em volta Dessa madeira Que é chamada Madeira estrutural Que é a mesma Que aquela que a gente está vendo Que é o que mantinha Realmente as casas Antigamente né Hoje em dia nós temos As vigas né Quando você vai construir as casas Antigamente era madeira né Essa madeira ela está visível para a gente Para como um visitante Chegar a casa Ele ter esse olhar E perceber Ah então é assim que era feita Uma casa do período colonial Mas ela Normalmente elas são Elas ficavam por dentro da parede Escondida Como essa daqui ó Ficava por dentro da parede Ela não ficava Certo Aqui é uma exposição Nesse espaço a gente sempre utiliza Para exposições né Então aqui está tendo Sobrar as suas tradições Trazendo Como uma das tradições De sobrar Os Bois e Reisados O encontro Uma manifestação Uma manifestação cultural Vocês conhecem? Já ouvimos falar Mas ainda não tive A oportunidade de ver Uma festa A não ser pela televisão Pelos documentários É uma manifestação Que existe em várias regiões Do Brasil Alguma coisa Em relação à cultura Antigamente era muito forte Quando eu era criança Eu costumava ver muito Hoje em dia está Mais fraco Para se perder Essas coisas Que eu te chamava Em foco É Para se perder um pouco Acho que é porque As pessoas mais antigas Que davam Seguiram Esse movimento Estão ficando morrendo E o smartphone Não está deixando Olha aqui É fogão da época Não É só uma réplica Temos aquela estrutura Que são as ruínas De um banheiro Do século XIX Banheiro do século XIX Exatamente Ali dá para ver Que é a latrina Aquele buraco Ali no meio Ficava um reservatório de água Então a pessoa Com um baldezinho Jogava ali dentro E aquele outro espaço Ali é o banho Então a pessoa Com a cuia Do mesmo modo Tomar banhozinho De cuia Tirando a dor Mas não tinha fase A pessoa Aquele de Cagar agachado E aqui Era a fossa Ah que é a fossa Era a fossa Vixe Então aqui E aí a gente Até aborda um pouquinho Sobre essa herança Cultural Essa herança Histórica Que Sobral tem Com as pessoas Escravizadas Com a escravização E a gente link Com esse banheiro Como Porque existia Essa herança Forte No Brasil como um todo Que era dada As pessoas escravizadas Que era de esgotar Fossas Então eles tinham Esse trabalho E as pessoas Que faziam esse trabalho Eram chamadas De uma forma Perjorativa De tigres Porque quando eles Quando esses tigres Iam fazer a limpeza Levando em tonéis Em baldes Aquilo ali Estando cheio A urinéu Acabava escorrendo Pelos corpos Dessas pessoas E em contato Com o sol Que era muito quente Queimava Então fazia manchas Permanentes Na fé dessas pessoas Lembrando Aquelas listas Como os seus ritos De gravos E eles eram assim Posso até dizer Que eles superam Mais do que as outras Pessoas escravizadas Que até os outros Escravizados Meio que Rechaçavam eles Não queriam se aproximar As pessoas Porque acreditavam Que eles passavam doenças Inclusive a expectativa De vida dessas pessoas Era muito baixa Era de 18, 19 anos Pela mãe do guarda O que fomos capazes De fazer Então a gente Trabalha com a história A gente está sempre É bom a gente Com a história Com todos No seu lado Quem conhece Ver aqui A rua foi Caixa de simulação Caixa de simulação Arqueológica Para os professores A igreja da igreja Aqui de Sobral Pelo que a Leila leu É Nossa Senhora da Conceição Vamos confirmar Por gentileza Essa é a igreja Nossa Senhora da Conceição? É Então está confirmado Pela moradora Igreja Nossa Senhora da Conceição Que deve ser bem antiga Essa igreja Foi construída Junto com esse pelourinho Também São do mesmo tempo Ou seja Na frente da igreja Surrava-se Seres humanos Pela economia Para a economia crescer Aqui a gente vai ter Aquela territória Territória da lua Desde a Cordilheira dos Andes Até o final Do continente africano E dois pontos importantes Sobral Aqui E Ilha do Príncipe Lá do outro lado Por que será que escolher Sobral e Ilha do Príncipe?